É galera, eu sei que tá difícil esperar, né? Já estamos muito tempo aí sem um episódio novo de The Flash, mas no dia 2 de março a série volta. E essa semana saiu a sinopse do primeiro episódio que confirma algumas teorias que a gente criou com base no último trailer. E no vídeo de hoje a gente vai ler essa sinopse, pegar esses pontos e criar teoria sobre isso, não é verdade? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celare que fala. E eu tô num cenário diferente aqui hoje, né? Porque eu não estou na minha casa, gente. Eu estou aqui na sede do The Nerds Podcast, que é o podcast que eu faço com mais 4 canais aqui do YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês não conhecem ainda. A gente tá fazendo podcast quase todo dia aí. E caso você ainda não esteja sabendo, a sétima temporada de The Flash estreia lá nos Estados Unidos, na CW, no dia 2 de março. Ou seja, falta menos de um mês. E tomara que eles não adiem de novo, né? Porque era pra estreia no dia 23 de fevereiro. Só que aí, como vai ter uma premiere de Superman e Lois, com mais ou menos duas horas, pelo que eles falaram, aí vai ser dois episódios de Superman e Lois. E The Flash foi jogado pra uma semana depois. E agora vamos ler a sinopse do episódio e depois eu vou contar pra vocês como que ela se conecta com o que a gente viu no trailer. A sinopse é a seguinte. Quando um experimento pra salvar a velocidade de Barry sai pela culatra, Nash Wells procura uma maneira de salvar o Flash e cria um plano perigoso. Enquanto isso, Iris faz uma descoberta surpreendente dentro do Mirrorverse, o universo dos espelhos, né? E Cecil enfrenta Rosa Dylon, também conhecida como a meta-humana Peão. Então beleza, essa é a sinopse. Tem alguns pontos que a gente tem que analisar nesse episódio pra poder entender direito ela. O primeiro é o nome desse episódio. Ele vai se chamar All's Wells That End Wells. Mais ou menos, tipo, tá tudo bem com o fim dos Wells. Tipo, se for fazendo uma tradução livre aqui no Brasil. E como vocês já sabem, ele era pra ser o episódio 20 da sexta temporada, que até foi gravado, inclusive, quase inteiro, mas ele não foi ao ar. Todas as cenas que a gente viu lá naquele primeiro trailer da sétima temporada de The Flash que aparecionou desse fandom, são desse episódio, porque ele era o único que tava gravado naquela época. Os novos, eles começaram a gravar só a partir de outubro, quando as gravações voltaram. Então a gente vai pegar mais as imagens daquele primeiro trailer pra unir com essas informações que a gente tem. Então primeiro, o que essa sinopse mostra? Que eles vão fazer um experimento pra recuperar a velocidade do Flash, só que esse experimento vai dar errado. O que que pode ser esse experimento? Lá naquele trailer, a gente tem umas imagens do que parece ser um protótipo da nova força de aceleração, né? Que é um tamanho reduzido ali. E a gente vê a Alegra aquecendo, com os poderes ultravioletas dela, aquela força de aceleração. E aí depois tem aquela imagem que a gente até zoou quando saiu o trailer, que o Barry tá lá e ele abre uma maleta, e sai um raio, vai na cara dele, ele fica com um auréola ali, fica parecendo um anjinho, estranhíssimo aquilo. E tem umas imagens também da Alegra discutindo com o Nash Wells, dele falando que mentiu e tudo mais. Então provavelmente esse é o experimento que essa sinopse descreve. Eles vão fazer esse experimento pra recuperar a velocidade do Flash, mas vai dar merda, não vai funcionar. Igual aconteceu da última vez, quando eles tentaram ligar a nova força de aceleração artificial, aí subiu lá o café, lembra? Igual na primeira temporada, quando o Flash Reverse chegava, só que aí caiu e ela desligou e deu errado também. E aí em seguida, ela disse que o Nash Wells vai buscar uma solução pra recuperar a velocidade do Flash, e aí vai criar um plano perigoso. E aí, o que pode ser esse plano? Há alguns meses atrás, o Grant Gustin, o ator que interpreta o Barry, deu uma entrevista e disse que pra poder recuperar a velocidade do Flash, eles teriam que fazer um grande sacrifício. E no último trailer, a gente vê algumas cenas que obviamente vêm depois desse primeiro trailer do DC FanDome, porque elas não estavam presentes nesse primeiro trailer, ou seja, elas foram gravadas depois. Então, ou elas fazem parte já desse primeiro episódio da sétima temporada, ou elas fazem parte dos próximos, do segundo, do terceiro. E aí nessas cenas do final do trailer, a gente vê a força de aceleração artificial ligada atrás do Nash Wells, e ele fala Run, Barry, Run. Só que de uma forma muito parecida com a que o Flash Reverso falava pro Barry na primeira temporada. Só pelo tom de voz ali, as expressões faciais, a gente consegue perceber que aquele lá já não é mais o Nash Wells. E esse episódio se chama All's Wells That End Wells. Tudo bem com o fim dos Wells. Olha lá, tá tendo até um trovão ali, ó. Será que deu pra ouvir no microfone? Então, pensando em tudo isso, né, que ele tem um plano perigoso, como diz a sinopse, pra recuperar a velocidade do Flash, o nome do episódio, All's Wells That End Wells. Essa informação hoje vai ter um grande sacrifício. E a gente saber que depois da crise nas infinitas terras, todas as consciências de Harrison Wells estão na mente do Nash Wells, será que o que vai acontecer nesse episódio é que ele vai sacrificar todas as mentes de todos os Wells do multiverso pra trazer o Flash Reverso de volta ao corpo do Nash? Pra ele poder ajudar o Barry a criar essa nova Speed Force? Porque o Flash Reverso é o cara que mais entende de força de aceleração, certo? Ele criou a força de aceleração dele, que é a força de aceleração negativa. E a gente tá vendo que o Barry tá tentando, tentando criar essa nova Speed Force e não sai, né, velho? No episódio 17, ou foi no 15, se eu não me engano, eles ligaram e ela não funcionou. Aí, a sinopse desse episódio diz que ele vai tentar também e não vai conseguir. Vai sair pela culatra, o tiro. E aí o Nash Wells vai criar esse plano perigoso, que pode ser justamente trazer o Flash Reverso, que está sem corpo, pairando por aí, de volta ao corpo dele. E aí eles fazem um acordo, tipo, o Barry fala pra ele, ó, você pode ficar nesse corpo aí, se você me ajudar a criar, senão eu tiro você de novo, igual ele tirou no episódio 15. E aí ele ajuda o Barry, e é aí que a gente vê tudo dando certo, né? No final do trailer 2, que a gente vê o Barry correndo lá no Speed Level e os raios dele voltando, a velocidade voltando por completo. Só que tem um porém também. Naquele trailer, a gente vê que tem alguns raios azuis se misturando aos raios do Barry. E a gente sabe que na série, os raios azuis significam que o Velocista não está bem, que ele está doente. Então será que o Flash Reverso, estando no corpo do Nash e ajudando o Barry a criar S9 Speed Force, não pode sabotar ela pra causar algum mal pra ele? Ou será que no fim ele vai acabar ajudando de verdade? E eu acho que isso faz sentido também, porque ia combinar com tudo que a gente vê na série entre relação do Barry e do Flash Reverso. Que é sempre o Flash Reverso querendo usar o Barry pra atingir algum objetivo dele, mas ele dá algo em troca também, que nem era na primeira temporada. Ele falou, ó, se você quiser voltar no tempo, você pode voltar pra salvar a sua mãe. Mas o que ele queria mesmo era só abrir o buraco de minhoca pra ele voltar pro tempo dele. O que seria a mesma coisa nesse caso também. Ele só queria um corpo pra poder voltar pro mundo, né? E seria o corpo do Wells, que é o corpo que ele sempre usa. Mas aí ele teria que dar algo em troca pro Barry também, que era ajudar ele a criar nova força de aceleração. E eu acho que seria legal ver os dois trabalhando juntos também, né, velho? Então, eu acho que isso pode acontecer. Mas tem a possibilidade também dele trazer o Harry Wells, que é o Wells da Terra 2, que também está na cabeça dele e aparece na série. Só que o Harry Wells, ele nunca falou Run, Barry, Run, né? Ele chamava o Barry de Allen, até, só pelo segundo nome. E também, se a gente juntar isso com o nome do episódio, que é All's Wells, Dead and Wells, tudo bem com o fim dos Wells, então, faria sentido todas as consciências do Wells acabarem pra trazer o Flash Reverso de volta. Então, pra mim, essa é a teoria que faz tudo se encaixar, entendeu? Na perfeita harmonia. Mas comentem aqui embaixo as teorias de vocês. Se você ainda não deixou o like no vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, porque quando The Flash voltar, meu amigo, vai ter muito vídeo de The Flash. Vocês não estão entendendo, eu tô com muita saudade de falar. Então, se você tá chegando agora, se inscreve pra não perder mais nada. E, continuando aqui na sinopse, ela fala também que a Iris vai fazer uma descoberta dentro. E eu acredito que essa descoberta pode ser uma das formas de vencer a Eva McCullough, a Mestre dos Espelhos. Quem sabe ela não descubra uma fraqueza dela. Também são aquelas cenas que a gente vê ela encontrando a Iris do passado, da primeira temporada, uma Iris do futuro também, dizendo ali que ela tá ficando louca, e aí ela consegue manter a sanidade mental. Então, talvez ela descubra exatamente como manter a sanidade mental lá dentro. Quem sabe? E, por fim, ela diz que a Cecil, nesse episódio, vai enfrentar a Peão, aquela personagem que a gente viu na terceira temporada, que tem o poder de fazer as pessoas ficarem tontas. Causa aquela desorientação, né? E isso a gente vê também nesse primeiro trailer. Ou seja, essas cenas foram gravadas antes da pandemia. E é interessante, porque no universo pré-crise nas Infinitas Terras, a Peão era casada com o outro Mestre dos Espelhos. E tem uma curiosidade também, que o pessoal sempre me manda lá no Instagram, que na terceira temporada, o H.R. Wells cita que na Terra dele, ele conheceu uma mulher chamada Eva McCullough, que era a Mestre dos Espelhos. E, de alguma forma, agora, depois da crise, a Eva McCullough era a Mestre dos Espelhos, só que na Terra Prime. Então, será que no passado, dessa Terra, pós-crise da Terra Prime, a Peão e a Eva tiveram alguma relação, já se conheceram igual ela tinha com o Mestre dos Espelhos. E aí, por isso que a Cecil foi atrás da Peão, pra tentar saber mais sobre os poderes da Eva, sobre alguma possível fraqueza dela. E pra fechar aqui, uma coisa interessante também da gente observar nessa sinopse, é que ela não diz que o Barry vai conseguir entrar no universo dos espelhos. Porque a gente viu algumas cenas no trailer que saiu na semana passada, dele entrando lá, dele dizendo que conseguiu um jeito. Então, pode ser que ele só vá conseguir isso no episódio 2 ou no episódio 3. Ele não vai conseguir se encontrar com a Iris já nesse primeiro episódio. Olha que triste, mano. Eu vi uma postagem no Instagram essa semana que eu achei engraçada. Que diz que faz um ano que a Iris está com a mesma roupa. Faz um ano que ela entrou lá na dimensão espelhada e nunca mais trocou de roupa. Então... Bom, galera, e é isso. Essa foi a sinopse do primeiro episódio. Comentem as suas teorias aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos ficarem sabendo disso e ver como todas as informações que nós tivemos até aqui dessa sétima temporada se encaixam. E fica ligado que dia 2 de março The Flash volta e vão ter vários vídeos aqui no canal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.